Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha, essa aqui é a Rafaela e hoje a gente vai fazer um cookie de aveia com uva passa. É muito gostoso, eu fiz pela primeira vez no final de semana passado e todo mundo aqui em casa amou. Porque além dele ser muito gostoso, ele é mais saudável e tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos começar com o açúcar. A gente vai começar colocando 3 quartos de xícara de creme vegetal. A gente está usando o creme vegetal, você pode usar também a margarina se você quiser ou então a manteiga, só que a manteiga em temperatura ambiente. Coloca também uma xícara de açúcar, qualquer açúcar, mascavo refinado, demerara, mistura. E aí a gente vai misturar, coloca também 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Mistura tudo, Rafa. Mistura tudo, tem que virar uma pastinha mesmo, tá? Mistura, boneca. Depois, primeiro tem que mexer esse aqui, ó. E aí, enquanto a gente está mexendo, o nosso forno está pré-aquecido a 190 graus Celsius. Forno baixo, tá? Ele deixa assim por 10 minutinhos. A gente já pôs o açúcar. Peraí, peraí, não é só fermento, peraí. Virou uma pastinha, tá vendo? Bem cremosinha. Aí agora a gente vai colocar uma xícara de aveia em flocos. Põe aqui, Rafa. Meia xícara de farinha de trigo. Na verdade, a gente coloca a farinha de trigo só para ajudar um pouquinho na consistência do nosso cookie. Se você quiser usar um outro tipo de farinha, você também pode fazer só com aveia em flocos. Mas a farinha de trigo ajuda um pouquinho na consistência do nosso cookie. Senão eu acho que ele desfaz um pouquinho na nossa mão se for só com aveia. Coloca também meia colherzinha de chá de fermento em pó. Coloca aqui, Rafa. Agora sim mistura tudo. Vamos colocar também no final meia xícara de uva passa sem semente. Uva passa. Uva passa. Quando eu estou com a Rafa, acho que eu fico tão relaxada para cozinhar que eu vou esquecendo de alguns ingredientes. Coloca também meia colherzinha de chá de canela em pó, tá? Vem aqui, Rafa. Agora sim. Agora sim. Mistura tudo. Você também pode colocar umas gotinhas de essência de baunilha. A gente vai colocar também mais ou menos uma colherzinha de chá. Fica meio bagunçada a receita com ela aqui. Mas é assim que a gente cozinha quando a gente está junto aqui na cozinha e eu e a Rafa. Então só estou retratando para vocês como que é a nossa realidade aqui de todos os dias, né boneca? Né? Cozinhando com uma mão e com um pãozinho na outra. E aí depois que você tiver misturado tudo, é... Estou com uma assadeira, coloca um papel manteiga ou então unta muito bem a sua assadeira. Estou com uma dessas flacas de silicone. Vamos colocar algumas bolinhas. Eu vou usar essa colherzinha aqui de sorvete só para padronizar os nossos cookies, mas você pode fazer do jeito que você preferir. Mantenha mais ou menos dois dedos de espaço entre um cookie e outro porque ele vai esparramar quando estiver no forno e a gente não quer que um encoste no outro. 3, 6, 9, 12... 13 cookies e vamos levar agora no forno por 15 minutos. De 12 a 15 minutos, não coloca mais do que 15 minutinhos, você vai achar que ele ainda não está bom, que ele ainda está mole. Mas depois que você tirar o cookie do forno, todo cookie, inclusive toda massa, né? Ela continua santo. Então, se a gente deixar o nosso cookie mais tempo do que 15 minutinhos, ele vai ficar crocante. E a gente não quer isso, gente. Quer um cookie bem macio. Eu acho que vai ficar muito bom esse cookie porque se a massa crua está gostosa desse jeito, imagina quando ela sair no forno. Forno e aí a gente mostra como é que fica. Fica aí, Rafa. Não esquece do like aqui no vídeo, compartilha com seus contatos. Vai com todas as crianças para a cozinha, pode ser com seus filhos, com seus sobrinhos, com os filhos dos seus amigos. Tenho certeza que elas vão amar te ajudar a fazer um cookie assim e aí na hora todo mundo come junto. Se inscreve no canal também se você não é inscrito, né Rafa? A gente vai mostrar depois que sair do forno os nossos cookies. Tchau. Né? Né? Fica incrivelmente macio, fofinho, fica meio puxa puxa e fica pronto em 15 minutos. Sério. A gente achou esfriar o quê? Mais uns 15, né Rafa? Tá bom, né? Tá gostoso? Ela mordeu um, tá pegando um segundo. Ah, ela culou quando ela faz isso. Fica dando mordidinhas os cookies. Os cookies. Os cookies. Né? Né? Né, Rafa? É, Rafa. Gente, depois o que você achou? Meu beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Até a próxima. Tchau, gente. Tá bem? Essa é a Rafinha 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 Rafinha? O que é Rafinha? A chuca